Olha só, gente, agora você aí em casa tem um jeans velho? Eu não sei, mas às vezes eu vejo uns jeans velhos por aqui. O pessoal usa muita calça rasgada. Olha, se tem aí um jeans velho na sua casa, a Flávia Martins vai ensinar uma dica muito boa agora, uma bolsinha porta-carregador. Vamos aprender. Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Martins. Olha essa bolsinha que eu fiz com calça jeans velha e não utilizei costura. É tudo colado. Vamos no passo a passo? Corto o bolso da calça e agora aplico a cola quente para dobrar todas as bordas. No passo seguinte, utilizando uma tira, eu vou dobrar como se fosse um viés, colando também com a cola quente. Agora é só grudar no bolso, firma bem, aplica mais cola para fazer o acabamento. Depois é só remover esse excesso de tecido. Vou fazer um detalhe aí na parte da frente que também serve para prender essa alça. E para utilizar é super fácil. É só colocar o celular e encaixa aí o carregador na alcinha. Você pode utilizar para outras finalidades também, para guardar pequenos objetos como chaves, pendrives, entre outros. E essa foi a dica de hoje. Quero convidar você para me seguir nas redes sociais. Tem vários vídeos com materiais reciclados. Com certeza você vai querer fazer para decorar a sua casa ou vender. É só digitar Flávia Martins que você vai encontrar. No Facebook, YouTube, Instagram, Kawaii, TikTok. Eu vou guardar você lá, hein? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Flávia, muito obrigado. Eu adorei essa sugestão que você trouxe. E também essa dica aí dessa rede social Kawaii. Kawaii, é Kawaii que fala? Nossa, nunca ouvi falar. É? Vou procurar saber.